Boa tarde pessoal, hoje é dia 1º de agosto de 2023, eu estou aqui toda encapotada porque eu estou de capacete Hoje eu vim de Bumblebee, aí eu estou aqui na frente da V4, lindona, e nós estamos na fase do forro de gesso Aí eu vou mostrar para vocês como é que está ficando, o que estão fazendo, e eu não sei qual é a previsão Olha o barulhão, caiu alguma coisa, mas eu não sei ainda qual é a previsão de término Mas isso eu mostro para vocês, eu falo para vocês na verdade no próximo vídeo, combinado? Olha pessoal, aqui na frente da V4 não tem novidade, eu estou aqui desse lado porque tem o sol, o sol está bem aqui E se eu for ali depois não é para ver nada Mas não tem nenhuma novidade aqui na frente, só que a gente deixou fechadinha aqui com a tela top Aqui a gente colocou um portãozinho para fechar e ali a gente fechou também para as pessoas não ficarem entrando Mas por que vocês fecharam? Todo mundo deixa aberto A gente fecha porque sempre entra a gente na obra E tem gente que entra que é bem tranquila, que entra só para olhar mesmo Mas tem gente que entra por pura maldade, quer estragar as coisas, quer furtar E a gente já tem todos os fios aqui passados, os cabos passados Que eu já mostrei no vídeo para vocês, não lembro qual vai Mas a gente já tem tudo passadinho, então é ruim deixar as pessoas ficarem entrando aqui Mas enfim, pessoal, também quero mostrar aqui para vocês Além do forro de gesso, chegaram as nossas soleiras e pingadeiras Não era para ter enxergo O que aconteceu? A marmoraria não me falou nada e acabou entregando Então entregou tudo ontem, que ontem foi segunda-feira, foi dia 31 de julho E eles entregaram ontem, não era para terem entregue Por que? Mas por que a Valéria não era para ter entregue? Por que? Como ainda não tem aqui o pedreiro, o pessoal do mineiro não está aqui Então não tem por que chegar antes E outra, fica aqui é perigoso Não é porque é condomínio que não acontecem furtos Acontecem, a gente sabe que acontece tanto que a gente fechou a V4 por causa disso Olha o portão aqui Esse portãozinho fica aqui Fechando ela Para que não tenha problema Mas a gente sabe que pode acontecer Se a pessoa quiser entrar, ela entra Então a gente coloca o portão mais como uma forma de proteção mesmo Para evitar que a pessoa entre Mas a gente sabe que se a pessoa quiser entrar e quiser fazer maldade, ela faz Eu fico com o coração na mão, pessoal Porque tem gente que não pensa no nosso esforço No que está acontecendo, como são as coisas Olha, tem uma bicicleta aqui E é motorizada Ah, legal Gostei da bicicleta motorizada Aqui ficou o nosso quadro de energia Os dois quadros de energia A gente vai ter que colocar mais um quadro de energia Porque esse da piscina ficou pequeno Então a gente vai ter que acrescentar mais um quadro de energia aqui Mas isso daí é a hora que o mineiro voltar Aí ele vai colocar o quadro para a gente E depois o Tiago Que, deixa eu sair do sol aqui Que é a pessoa que a gente contratou para fazer a nossa piscina, né? Aí ele que vai passar essa parte do cabo da piscina Ele que vai fazer toda essa parte Então olha só aqui também Ela está fechadinha A gente até colocou aqui os andames Que são do Natalino Ele deixou também aí Ele falou que não tinha problema deixar aqui escorado Assim as pessoas ficam com mais dificuldade para entrar Olha aqui Também tem mais fios, né? Então tem bastante fios Já passaram Bastante não, né? Todos Só da parte da piscina aqui não Olha aqui também Que é onde vai ficar a ilha A ilha aqui Do Espaço Gourmet, né? Tem bastante coisa Deixa eu ir para lá para mostrar para vocês Vamos por aqui Ai, a piscina está sequinha, pessoal Faz tempo que não chove Olha como ela secou Secou bem agora Acho que tem um pouquinho de água ali, olha No ralo Mas ela secou bem E aqui, vamos ver aqui Ah, aqui continua úmido Não pega muito sol, né? Aí continua úmido Mas olha como ela ficou bem legal Essa piscina, né? Gostei bastante dela Vamos ver aqui Ah, aqui Olha já com forro de gesso Que legal, pessoal Aqui fica um pouquinho diferente, né? Aqui, olha Ele fica mais longe Porque ele vai fazer Ele fez o cortineiro para nós Então fica um pouquinho diferente Isso daqui depois É maciado Aí ele passa aqui Uma massa, né? Para ficar tudo branquinho Tudo bonitinho Ah, então Essas emendas aqui Que a gente está vendo Vão sumir Depois, na hora que os pintores Entrarem Também Na hora que o Gilmar entrar Ele já pinta tudo isso para nós Mas já dá outra cara, né? Vê a casa assim Vê a V4 toda branquinha Já é outra cara que dá Olha só que bonito Olha, pessoal Vocês estão vendo aqui Como que é feito Primeiro ele coloca aqui A tabica E depois ele vem Com umas canaletas Daí tem aqui, olha O parafusinho preto Está preso na canaleta Então Tudo onde a gente vê Que tem o parafusinho É que tem a canaleta Prendendo Para não cair Essas placas Olha aqui, pessoal Olha Aqui é a tabica E aqui é a canaleta Que o Jorge acabou de colocar Né? E depois você vem Com o parafusinho Prende essas placas Ah, legal Olha, pessoal Então daqui a pouco A V4 fica pronta, hein? Agora a gente tem que esperar Acabar a parte do forro De gesso, né? Que eu mostrei pra vocês Já como é feito Depois que acaba Essa parte do forro De gesso Aí volta o mineiro O mineiro vai regularizar O piso Tem que regularizar Todo o piso Vai colocar as soleiras E pingadeiras Daí a gente já pede Também as esquadrias Porque eles tem que vir Só medir Pra conferir Né? Então tudo que é esquadria Ele vem aqui Mede tudo certinho Por isso que tem que ter As pingadeiras E as soleiras Que são no chão Né? Então é soleira no chão Pingadeira quando é janela Aí ele vem Mede tudo certinho E já produz Pra gente as esquadrias Tem um prazo Que eles dão Para produzir as esquadrias Mas não é muito demorado não Aí ele vem Já traz tudo E instala para nós Não veja a hora De instalar tudo Porque assim Fica mais seguro aqui Já fica fechado Já fica com porta É muito mais prático Assim Quando já tem porta Quando já tá fechadinho Aí não entra mais ninguém mesmo Porque aí é só arrombando Né? Mas eu tenho o hábito De deixar tudo fechado Então mesmo que a pessoa Pule o muro Ela não vai conseguir Entrar na casa Porque vai estar tudo fechado Porque eu fecho tudo Até por causa dos animaizinhos Né? Imagina se entra Um bichinho ali dentro E daí fica aqui também Vai sujar toda a casa E também vai ficar Em desespero Coitadinho Depois não consegue sair, né? Dá dó Dos bichinhos Com relação a isso Pessoal Aqui que é alto Tem 5 metros Aqui de pé direito Vai dar um trabalho Linha aí pro Jorge Pra fazer aqui Esse forro de gesso Aqui também vai ficar Super bonito, né? Essa parte aqui Da Da sala de jantar Cozinha E a sala A gente já fazia Na V1, V2, V3 Com forro de gesso O que nós estamos Inovando dessa vez É com relação aos quartos Corredor Então isso a gente Não fazia antes Mas agora Estamos fazendo E eu acho que vai ficar Um resultado muito bonito E outra coisa também Que a gente É um diferencial Que a gente Tá fazendo nessa casa É que a gente Vai colocar As portas As esquadrias Elas vão ser Todas com aquele É... Ai, eu não lembro Não é trilho Tartaruga Mas é a tartaruguinha Que tem aqui Tanto que é furadinho Aqui a parte Da soleira Das portas Balcões Dos quartos E daí ele fez Olha, tem essa Partezinha aqui Que é um pouquinho Mais alta Ai tem uma Diferencinha aí Pra não voltar Água pra casa Pra não voltar Água para o quarto Mas esse eu faço Um vídeo mostrando Pra vocês direitinho É só Pra vocês terem Uma noção Do que a gente vai fazer As nossas pedras Eu gosto Do preto Eu acho que fica Muito bonito Eu acho que vai ficar Bem legal A gente até pensou Em colocar Aqui Ali são soleiras E pingadeiras Mas aqui nessa parte A gente até pensou Em colocar Uma pedra branca Mas olha pessoal Vou ser bem sincera Eu coloquei lá No loft E eu não gostei Porque eu acho Que a manutenção É muito chata Toda hora Você tem que limpar Toda hora Te dá trabalho E o preto É muito mais prático Então a gente vai Colocar o preto aqui Aqui vai ser preto Aqui no gourmet Também vai ser preto Eu não lembro Aqui se na A manutenção Também vai ser preto Mas eu acredito Que sim Nos quartos Que a gente vai fazer Coisinhas diferentes Mas ainda Na verdade Já escolhemos Mas eu estou Um pouco descontente Com a pedra Que nós escolhemos Então pode ser Que a gente mude Aí no meio do caminho Mas vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Conforme a obra segue Agora está chegando perto Dessa parte de marmoraria Não tão perto Assim Porque só entra Depois também Que pintar Então demora Um pouquinho ainda Porque a gente Deixa mais para o final Porque senão Pode ficar aqui Pode estragar Pode bater Pode acontecer Alguma coisa Que é bem desagradável Então a gente evita Colocar Hoje eu vim de Bumblebee Que nem eu falei Já para vocês Aí eu venho A dois por hora Hoje eu até procurei Pessoal Aquela anteninha Para colocar nele Para evitar Que uma Um fio de papagaio Corte o meu pescoço Ou corte o pescoço Do Marcos Então a gente Eu estou atrás disso Mas eu não consegui Achar ainda Eu fui numa loja De bicicleta Mas lá ele não tem Aí eu preciso Passar numa loja Agora de moto Para ver se eu acho Então é isso Pessoal Mais um dia aqui De atualização Da nossa obra linda Da V4 Para vocês Eu espero que vocês Estejam gostando Dos nossos vídeos Não se esqueçam Deixem o like Comentem Compartilhem com os amigos Compartilhem nos grupos Dos parentes Nos grupos das famílias Mandem para as tias As tias adoram Ver os nossos vídeos Elas sempre falam Ai Valeria Que legal o seu vídeo E eu fico muito feliz Quando as pessoas Dão esse feedback Assim tão positivo Falam tão bem Assim dos vídeos Eu fico feliz mesmo E é isso pessoal Então até a próxima Tchau 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 Tchau